Música 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 E boas pessoal, aqui nós também estamos em mais um vídeo, esta vez um vídeo Skywars Para um Skywars bastante diferente Isto porquê? Porque isto vai ser Fail Wars e não Skywars, pessoal, decidi Fazer, digamos Um episódio diferente Só com fails, só fails, só fails Vocês curtem-me boas fails Precisamos fazer este episódio especial Só com Fail Wars e não Skywars Para variar um bocado, pessoal Será, digamos, um episódio Só com, digamos, tentativas Falhadas de gravação Foi tentativas para um kit que eu estava A tentar fazer, que era o kit No No Kit Challenge Era o nome do kit, era No Kit Challenge Porque basicamente também este Skywars é No Kit Challenge Agora, eu basicamente Estou sempre a dizer que é o primeiro, é o primeiro Porque eu não ganhei nenhum Basicamente perdi todos Foi tudo fails E eu sinceramente já estava Há duas horas a tentar gravar O No Kit Challenge E foi missão falhada Por isso decidi fazer Basicamente Fail Wars, pessoal Para ser um bocado diferente Para ser um bocado mais engraçado Eu vou basicamente pegar nos melhores clipes Dos fails que tive E vamos fazer aqui uma pequena montagem Digamos assim Algo simples, manziado Vocês já sabem como é que é Para vocês também se rirem um bocado Só com fails Porque isso correu, digamos Um bocado mal Por isso será Fail Wars, pessoal Por isso já sabem Deixem o vosso likezinho E o vosso comentário O que acharam Ou o que vão achar deste vídeo Não é o que acharam O que é que vão achar deste vídeo Porque não vai haver despedida Basicamente não sou só fails Fails, fails, fails Atrás de fails Por isso, pessoal Deixem o vosso likezinho Comentário e favorito E beijos-vos num próximo vídeo Fiquem bem E fui! E gostei, pessoal No primeiro Se quer, Boris Já sabem Não posso selecionar nenhum kit Por isso Nothing for me Basicamente Não posso selecionar nada What are our trails? Já, mas não vou selecionar nada, pessoal Vamos aqui Mas é Rezar Que nesta ilha tenha Alguma coisa de jeito E consiga apanhar alguma coisa Para conseguir eliminar Outros players Que a probabilidade Tipo, de apanhar alguma coisa na ilha É muita Mas de jeito Vamos lá ver Onde está o chest Onde está o chest Aqui umas escadinhas Oi, 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 oi Bom começo, bom começo Não há arma de jeito, né? Nem é que Não, peraí Por que é que eu calcei Estas botas com umas melhores ali? Pai, é sério Eu sou mesmo impressionante Às vezes Sinceramente Bem, tem aqui um achado Mas já Estou full de uma Bastante bom mesmo Pessoal, não posso apanhar Os equipos dos outros Não posso É usar eu Digamos Qualquer tipo de kit Bem Preciso encontrar outro chest Para manter-te outro chest Aqui para a volta Ah, está aqui outro Está aqui outro Ui, mais madeira Mais madeira Dá-me de jeito madeira Apanhar aqui a banana As maçás Vamos lá ver aqui Sete players What the fuck Já foram bons players Como o carago The fuck, bro Como é que já foram bons players Como o carago Bem, vou aqui para a ilha do lado Espero que ninguém Mande lá um baixo Espero bem que não Não quero dojo Esta hora Oi Calma, calma, calma Vamos devagar Rápido, rápido Devagar não, rápido Devagar Com calma Olha uma maçã Olha o sócio Yeah, umas calças Yeah Umas calcinhas E botas de imã Já fica muito melhor Oh my god Estou-me bem equipado Agora Estou-me bem equipado Está-me de ter uma espada No fucking sword Está um sócio Para a minha ilha Para a minha ilha não Para a ilha deste sócio A minha ilha já está ali Oi Este tem o elm É igual, é igual É preciso Oi, mas está aqui uma espada Está aqui uma espada Já vai dar boa jeito Espero agora bem Com esta espada Já consegui fazer melhor cena Agora é pena que não tenho As minhas espadas Digamos, a clássica espada De iron Não a tenho, não é? Mas pronto Vamos aqui Se calhar O que é que o gajo está ali a fazer? Bem, eu tenho nove setas Tenho nove setas Já vou viajar outra vez para a minha ilha Estou sócio Está tudo Está tudo, mano Põe uma na boca Quer as outras? Oi Ai, o gajo Se calhar para a ilha dele Se calhar para a ilha dele Estou sócio Ele tem arco de potência Para variar, não é? Para variar é que eu tenho arco normal Eu tenho arco de potência Não, isto varia sempre assim É sempre a mesma merda Se calhar estou com o meu objetivo É ir para a ilha do mid Oi Oi Ó sócio Tá, ó, que caralho Tá, que caralho Tá quieto sócio Que eu não quero arranjar problemas contigo Cinco players, pessoal Isto é tipo Não é assim muito difícil de ganhar Olha aquele gajo ali Aquele gajo está mesmo com o equipamento que é bado Oi Eu tenho que ter cuidado com este gajo Tenho que ter cuidado com este gajo É que ele manda uma seta e eu vou caralho Num tipo No chance Não quero tão sócio Ó, foda-se, a sério Vai para o caralho, pá Oi Nope 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 Ih, mesmo na boca Boa seta, boa seta mano Boa seta Nope 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 Oi Tá quieto Puchas Já estás a abusar para que era elho Bomba Duas setas na boca Quando eu tenho duas Não devem estar a tirar um caralho Mas pronto Não, filha da puta E o que sou eu pessoal no primeiro Se que é o Oros aqui Já sabem não posso usar qualquer tipo de kit Por isso eu não vou selecionar nada A desvantagem pessoal é que se não tiver espada Estou fodido, porque a espada de facto Está um jeito do caraças Mas também às vezes temos o azar de ter espada E não ter mais nenhum equipo, mas já sei que a espada é sempre um avance enorme Por isso vou rezar que na ilha apareça Uma espada, nem que seja de madeira Mas que seja uma espada Vamos lá ver se corre bem ou se corre mal Equipe meu chest, e está uma espada, ou menos isso Pronto aí está Um sócio manda-me setas, como não vai essa manhã Foda-se, a sério é preciso muito azar Espera, espera Espera, vou-me gostar aqui Abrir as coisas Tentar ser inteligente, só Tentar ser inteligente, para ele não me conseguir matar O objetivo é esse Estamos inteligentes a jogar isto Bem, vocês repararam-me, só fiz ali uma barreira E o sócio, oi? Um grande moleque E o sócio não me conseguiu acertar Bem, mas eu tenho uma espada de Dima Se ele vier para a minha ilha, eu faço full thick mix Basicamente faço full thick mix Uma cana de pés, onde é que ele está? Está aí para aqui já o gajo? E o gajo está full Dima For really? Ai, é para o caraco Não, não, não quero aqui ninguém Nope, nope, nope Olha lá, está tudo Uma sopinha aí para ti, se quiseres Que é mesmo fixe, uma sopinha Para quê? Não, não vejo para aqui, não, não A sério, a sério, mano Um beijo para aqui sócio Um beijo para aqui sócio Não, não, não Um beijo para aqui nada Está a fugir Está a fugir ali Da Timo Oi, aqui está, aqui está Ele está descerido, está descerido Não, não Não For really Entra, 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 entra Entra, entra, entra Uai Não sai daqui, não sai daqui Não sai daqui, não sai daqui Não sai daqui Não sai daqui Não sai daqui Vamos tapar aqui pessoal O cara aguenta o máximo possível Que eu estou mal equipado mano Pessoal vocês viram a minha tática Vocês viram bem a minha tática Oh my god eu sou o mesmo inteligente mano Sou o mesmo inteligente boys Não esqueçam, esqueçam isso Vamos aqui fugir Mais baltas melhores Não ajuda muito Se calhar agora vou pôr outra ilha a arder Esta ilha a arder Estão querendo vir para aqui Estou mesmo fodido mano Estou mesmo todo fodido aqui Esqueçam isto Mas é que esqueçam mesmo Vou jogar aqui a ilha On fire Vou tentar fugir da beira destes sócios Então Foda-se a sério mano E bem pessoal estamos aqui no primeiro skyward Já sabem não posso selecionar qualquer tipo de kit Por isso vamos tipo naked mesmo E rezar que no chest saiam tipo Melhores equipos do mundo Ou estou totalmente lixado Vou rezar mesmo Tenha tipo pelo menos um arco E uma espada E full Dima Não queres mais nada não Não quero mais nada Já ficava satisfeito Se tivesse isso tudo dentro do chest Bora abrir o primeiro chest Ohhhh Começamos bem Começamos bem Chest plate Dima Já ajuda tipo bué mesmo Vamos bem naquele chest Outro chest plate Vou guardá-la Que é para ter a certeza que ninguém atira Tem umas partidas de bloco Rapidinho Rapidinho Pode tirar alguma coisa Aqui outro chest Oi Umas botas Umas botas e umas setas Bora 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 Apenhar tudo Apenhar a cana também Yeah Equipar as botas Deixar aqui este bloco Não preciso para nada Vamos chegar lá em baixo E rezar que lá em baixo tenha alguma coisa de jeito Pelo menos um bocado mais de Dima Yeah É o que eu quero pessoal Isto é o que estou com uma sorte caraca Sem dúvida alguma Yeah Full Dima pessoal Completamente full Dima Faltam só as botas Uma não são as botas que fazem a diferença Não fazem a diferença Claro que fazem Mas já estou tipo Bué bem equipado Vamos a fazer a respalha daquele gajo E limpar o cepo Vamos lá Vamos lá com calma Com calma Com calma Já estás a ver sócio Oh sócio Oh foda-se Paquedete Não tenho cordas Não tenho arco Oh rapaz da manta LOL Está lá em baixo o gajo O gajo está lá em baixo Rápido Nightmare Rápido 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 Não para não para não para Não para Ele está me a meter Ele está a subir Já está a subir Está a subir Oi 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 O gajo está a explodir O gajo está a explodir O que? Realmente? Não tinhas nada agora Estás a explodir Por que é que tem um de cada lado? Sério que é um de cada lado? Sério? Marquei uma golden apple Por que é que tem um de cada lado? É sempre a mesma merda Sempre a mesma merda olá 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 quilo abaixo muito bom mano o gajo precisa de uns óculos oi oi to fudido to fudido não botei direito a este gajo botei direito a este gajo é o que eu vou ter de fazer este gajo está mal equipado e a minha melhor maneira de conseguir a minha melhor melhor maneira de ganhar isto é ir para este gajo estou sócio está tudo está tudo mano vais morrer espero eu espero eu que vais morrer espero eu que vais morrer estás a olhar de lado calma olá olá tudo bem contigo opa yeah gasta tudo que tiveres para gastar põe 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 esta a vida morre 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 yeah ai está uma killzinha para o knight agora era um arquinho um arquinho é que dava jeito um arquinho aí para o knight o outro morre oi aquele gajo está bem equipado ali oh fucking shit não sei que é uma coisa de jeito nada oh really o que é que vou fazer é pôr a ilha a arder que é para tentar não tenho que apanhar aqui uns blocos tenho nem poucos blocos vou apanhar aqui uns blocos vou para ilha de sócio ao lado vou pôr esta ilha a arder fucking bye está ali aquele gajo muito bem equipado a melhor coisa é ir para trás tentar arranjar um arco foi ai já estou a bombar com setas de trás fucking bitch que graças aqui uns blocozinhos vamos sentar aí para aquela ilha então sócio não dá a olhar já não dá a olhar já não dá a olhar bora 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 já não dá a olhar bora bora preciso aqui de um arco por favor um arco um arco um arco ah pá a sério um arco mano um arco que autorice se fosse a bombar com setas não é que estão a ver o caralho das setas quase ali só oh really fuck you está ali outro sócio naquela ilha se calhar agora deixa eu ter aqui uma madeira para apanhar já tenho aqui madeira vamos apanhar aqui alguns blocos de madeira tentar ir para a ilha do lado e rebentar o coiro oh gajo o outro pessoal tinha um arco eu mandei lá em baixo o objetivo não era mandar lá em baixo mas ele caiu ele exita mais basicamente mas pronto agora já está feito não posso fazer nada né vamos ver para ali é porque que eu tenho que ir por aqui por aqui olá sócio este gajo está mal equipado será que ele tem arco tem arco tem arco está mal equipado não não tem chess play tipo mas tem umas espadas que eu quero essa espada é bem melhor que a minha mano essa espada é bem melhor que a minha quando digo bem melhor é bem melhor está um gajo por trás de ti não sei se reparaste está um gajo atrás de ti mano está um gajo a mandar uma seta é para o verdade vi uma seta há vi pessoal é sério não sei se vocês repararam mas está um seta em direção a mim pdp pá ideas aí para o knight Foi... Faz, 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 faz! Yeah! Retardado o caralho! Mandou-se lá em baixo! E eu agora fiquei sem setas! Sem arco, melhor dizendo! Olha, umas botas melhores! Ah, a sério! Que agora é uma merda, pessoal! Porque eu não tenho arco! O gajo tinha um arco, pá! O gajo tinha um arco e manda-se lá em baixo! Pá, desequipário! Por que caralho foste lá em baixo, mano? A sério, dá-me dar um jeito aquele arco! É que a merda agora... É que eu não estou, tipo, muito mal equipado! E o sócio... Ok, o sócio está aqui! Vou pôr aqui em shift! Só não consegue ver! Não, não, não! Não vais me matar sócio! Não, não! Não, pessoal! Eu não posso morrer, pessoal! Não posso morrer, mano! Eu não posso morrer! O gajo está lá em cima em shift, algures! Não vai aparecer para ir para os lados, não? O que é isto? O que é isto aqui? Não, não, não! A sério! Foda-se! Foda-se! E aqui estou aí, pessoal! No primeiro sequer wars! Aqui no mapa jungle! Já sabem! Não posso usar qualquer tipo de kit! E aí isto tem tipo... Os kits todos eu não posso pegar em nenhum! Por isso eu vou rezar que na minha ilha... Tipo... Apanhe o melhor... A melhor cena possível! Vou dar aqui um hi a todos! Hi! Não sei se está aí subscritos ou não! Mas... Vocês são mesmo épicos! Pessoal! Vamos aqui rezar! Que tenha alta cena aqui na ilha! Bem bem! Não há excesso! Ah! Oi! Hum! Um bocado mau! Um bocado mau! Ou pessimamente mau! Estou muito mal equipado! Espada de Dima! Pronto! É uma! Estou apanhar aqui a outra! Dá para fazer mexericos com duas! E vamos lá ver! Tenho poucos blocos! Aquele sócio está mesmo na beirinha! Só mandava duas bolas, não é? Aquele sócio! Para variar, não é? Para variar! Yo! Manda setas para mim! Manda setas para mim! Por favor! Mais setas! Eu adoro setas! Eu adoro setas! Adoro setas mesmo! Adoro! Contas mais mais! Deixa eu ver! Acertava naquele gajo! Aí passa! Ele alagou! Logo! LOL! Ela apanha-se apanha coisas! Aquele gajo que não manda setas! Não está a olhar para mim! 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 Continua apanhar blocos! Não está a olhar para mim! Não está a olhar para mim! Vamos aqui! Fazer-se que quer haver! Dezesseis blocos! Dezesseis blocos é pouco! Ele está aqui para o outro lado! Ele não está a ver, ele não está a ver Está ali aquele, não 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 Ele está ali embaixo, o que ele está a fazer agora? O que? Olha tudo Quem está a fazer? Ai, a sério que ele estava aqui Oh, realmente? Estou aqui pessoal do primeiro Skawars, já sabem Não posso usar qualquer tipo de kit, estamos aqui no mapa de Taiga Espera bem que corra bem pessoal Já sabem, não posso aqui usar Nada mesmo, é no kit Por isso tenho que rezar que na ira saia uma boa espada Tipo Dima e pelo menos full Dima E já um arco, mas nada Mas não é, mais nada, vamos ver se sai um bom equipe Espera bem que sim, vamos aqui apanhar já As batatas estão aqui, que dá jeito, dá sempre jeito Três batatitas e tal, vamos aqui ver o excesso Aqui de baixo, ai está, que babada Mesmo, nada de jeito, a sério, para começar mesmo mal Estas batatas não servem Vou usar estas, a sério que eu tenho machado Isto vai correr muito a mal Vai correr muito a mal pessoal, sem kit isto é muito difícil Porque, não é difícil Mas, é lixado que depois tem sorte nas cenas Bem, esta tira mais, não vale a pena Tem que dar crítico, mas não quero Não quero ainda mesmo Não tenho nada de jeito, não tenho nada de jeito Por isso, minha morte é 0 O que do diabo? O que vocês estão aí a fazer? Mas, lá abaixo, lá abaixo Yeah! Um lá em baixo Bem, agora se calhar continuar a andar O que está afastado daquele gajo está ali Uai, bom salto, bom salto, bom salto Uma coisa de jeito na ilha Yeah! Boas coisas na ilha, boas coisas na ilha Vamos aqui equipar boas coisas Um bocado que babada, mas pronto Será que tem outro excesso? E o que é cheio que fez da vida dele? O que? Os gays trazem tentas e matam-se uns aos outros Cheio que são suicidas aqui? Também gosto por as ira-zardia, mas assim What the fuck, bro? A sério? A sério que fizeste esta ilha? Salve-te deus, vocês arrebentaram com a ilha toda Oi! Está, dá-me coisas, dá-me coisas Ok Dá-me coisas, está de um sócio. Realmente. Deve ter ido para aqui para a ilha. Bora, bora, bora sair daqui, bora sair daqui, que é melhor. Estou cheio de coisas que nem interessam para nada. Oh shit. Oh shit. Totalmente lixado. Mas, tipo, condicionalmente é mesmo muito. Muito mal, mesmo. Tem que ter uma teantia, pode ser que esteja jeito, sei lá. Vamos arrebentar ali com aquilo, já agora. Fazer as neiras também. Carinha, o que é que vou fazer? Para aqui, matei a teantia. E... Omba! Aí está, para a minha ilha não vens. Para a minha ilha não vens. Podes ter certeza. Espera aí, rápido, rápido, rápido. Fazer caminho. O sócio está a vir. Onde é que o sócio está a vir? Está quieto, está quieto, está quieto. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Chega, 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 está bom. Oh, certo também tens arco. Tem tudo arco e eu não. Não, 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 não. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Não, 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 não. Sai daqui, sai daqui. Não, 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 não. Falei a ilha arde. Pessoal, acho que foi a melhor ideia que eu tive, sinceramente. Por aqui só. Está agora. Se o beijo, ao menos ao vir atrapalha-se um bocado, ajuda sempre um bocadinho. Pai, se eu tenho que bailar aqui para que... Oh, buch. Oh, pá, está quieta, pá. Morre, 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 morre. Não, a sério. Estou da pessoa no primeiro mapa aqui no jungle. Já sabem, não posso dar qualquer tipo de kit. Está tudo... Está tudo bloqueado, mas não posso dar nenhum kit nenhum. Por isso eu vou rezar aqui na ilha. Sai logo uma espada ou tipo... Ou algo mesmo bastante bom. Se não, totalmente lixado. Eu não consigo ganhar isto. Espero que sim. Tenho que matar. Tenho que ganhar isto sem qualquer kit. Isso é tipo... Um bocado mais complicado. Porque se tivermos um mau começo, está perdido de certeza. Vamos ver o que é que vai sair na ilha. Viro o chest. Aí está. Para variar. Nada de jeito. Temos aqui só o elmo. Oh, um elmo. Yeah. Será que tem alguma coisa no chest de baixo? Tem algum chest? Melhor dizer nada. Nem blocos tenho. Really? Não há blocos nesta ilha. Melhor há blocos, mas tenho que desapanhar. Ah, ok. Mas pronto. Vamos lá apanhar pedra. Estão a visto que não há blocos, não é? Para variar um bocadinho. Não sei o blocos. Por isso vamos lá apanhar um bocado de pedra. E entretanto rezar que nenhum player vem para a minha ilha, não é? Acho que não era muito bom agora estar aqui a apanhar blocos e depois morrer. Vamos aqui destruir blocos e tal. Aqui apanhar pedra. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está lá embaixo. Bora subir lá para cima outra vez. E agora está aqui um player. Aqui há um bocado. Ei lá. Estão bem equipadas. Estão bem equipadas que eu peguei estes gajos. What the fuck. Olha ali uma vez. Yeah! Vamos lá a estalembas. Ah certo que eu falei tudo? Arrago real. Arrago real. Quem disse lolo? Eu matei? Ahn... Eu meine. Consegui ter matado este gajo. Consegui ter matado este gajo manos. A sério. Era mesmo easy. Era easy ter matado este gajo. Sério? For realy? Bora lá, bora, 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 está ali um player. Yeah, aqui lá em baixo! Porquê chegar a cada gajo aqui pessoal? Sério que eu parto de marri com eles. Eu parto de marri com cada sócio. Então me dai para a minha ilha. For realy? Pô, a sério? E gostei pessoal do primeiro Secai Wars aqui. No Beach. Já não jogava neste mapa a boa tempo. Aqui sem kits vai ser boa lixado. Eu vou rezar quando caí na ilha. Que apanho tipo um chest. Logo com um espada e full dima. Já não jogava aqui no Beach no mapa a boa tempo. Estão aqui 10 players. Vamos lá ver se vai correr bem ou não pessoal. Já jogava mesmo a tottel aqui. Mas já, agora sem kits vai ser boa lixado. Mas pronto. Vamos lá ver o que é que sai no meu chest. Mais ou menos, mais ou menos não. Um kebab. Um kebab completo. Apanhei só umas calças. A sério. Vamos aqui rapidamente destruir isto. Rápido, rápido, rápido. Aqui tem que ir na chest. A sério. Aqui por outro tempo e não sai nada. Mas pronto. Vamos lá o chest já debaixo. Oi, oi. Vais ver o que tem chest cá em baixo. Já tem chest cá em baixo. Vamos fazer aqui os enchantments. Ou! A sério. Há dias que num setor este bem tipo toda carregada. Mas pronto. Conseguimos apanhar alguma coisa. Outro arco não preciso. Mas abaixo de um não é? Vamos aqui pôr a espada. Já tenho aqui uma espada de dima. Já ajuda tipo bué mesmo. Já estando assim da maneira que estou. Bué forte mesmo. Bué forte. Vamos ver se lá em cima tem outro chest. Problema tem outro chest aqui na parte de cima. Para quem não sabe, não é? Vamos aqui ver se tem ou não agora. Aqui anda, anda, anda. E no chest aqui. Yeah! Olha lá. Está tudo. Está tudo! Yeah! Está tudo. Vamos a ver. Nove players. Já morreu um só. E não gostava de ser o próximo a morrer, não é? Não convinha muito. Vamos apanhar aqui um bocado de madeira pessoal. Acho que isto vai dar um bocado de jeito. É sempre preciso blocos. Tenho até cuidado aqui para o vizinho do lado. Se ele estiver a fazer caminho para a minha ilha. Não. Deixa-lo pelo menos aproximar-se. Bem. Coisas aqui que não me interessam. Por exemplo, isto e isto. Não preciso. Blocos a mais. Ui! Tenho boas ovos. Tenho boas ovos. Tenho boas ovos. Ajuda-me muito. Ajuda-me muito. Bem. Aquele sócio está parado. Aquele. Está a ver as cenas do chest. Ui. Está ali um. Espera aí. Será que... Hum. Ficaria a fazer caminho para o lado. Não sei o que vocês acham da ideia. Vamos fazer caminho para o lado. Bora, bora, bora. Acho que não tem um vizinho atrás. Com setas. Espera bem saber o que é que o traço está a fazer. Para já. É para mim aí. Foi, 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 foi. Sou um time. Really? Opa, a sério. Pessoal. A pontaria hoje está má. A pontaria hoje está má. A pontaria hoje está má. Contigo má é muito mesmo. Olha lá. Está tudo? Não, não. Ok. Ok. Vai-se vingar. Vai-se vingar. Está a medo. Está um bocado sobre o tubibed ele. Para bem que ele não me mande setas agora este momento. Não, não, não. Vamos ver se ele faz caminho aqui para a ilha. Ele está parado. Não se quer mover. Ah, não. Ah, ele está aqui para o chão. Deixa eu tapar. Vemos uma chateia. Bora. Vamos ver aqui um bocado. Está a ficar sem vida. Ah, não, não, não. E a sério. Estava vendo-me quase, mano. A sério. Fico muito chateado com isto. Olha lá. O grande da minha ponteira está muito a má, pessoal. Está muito a má mesmo. Vamos ter que fazer reche. Tem outro gajo atrás de mim. E tipo, a probabilidade de morrer é muita. Sério, tem uns de cada lado. Opa, eles dão-me diabetes. Estes gajos dão-me diabetes, pá. Sério. Oh, realmente? Oh, realmente? Opa, estive-me modelando a Apple. Yeah, matei um lá mais. Matei, matei. Acho que não caiu. Olha a sério, mano. Mais um. Estou todo lixado. Mata, mata, mata. Ai, a sério é um dois, pá. Assim não dá. Assim não dá, mano. Assim não dá. Assim não dá, mano. Assim não dá. Também não posso usar qualquer tipo de kit. Aqui no mapa Rainbow. Vamos ver se aqui ao menos no chest há alguma coisa de jeito. Eu estou tipo, ah, não vamos usar kit. Não posso selecionar aqui nada. Aqui no mapa Rainbow tem tipo 24 players. Sem kit vai ser um bocado complicado. Vamos ver se corre bem. Vamos já aqui descer. Primeiro chest. O que é que vai apanhar? E, oh, uma espada. Quem que as outras botas está a apanhar estas? Really? Tem aqui um arco. Caralmente começa com um arco. Vou tentar matar o gajo já aqui. Oh, pá, a sério. Ganho de sortudo, boy. Que ganho de sortudo. Hum, mas tem algumas setas. Vocês queriam para fora aqui. E eles iam mandar setas para aquele gajo e eles já estavam lá embaixo. Wow. So nice. Será que é que é que é um chest algum? Estavas a mandar setas, pá. For really. Pega lá. Pega lá. Pronto. Tem um gajo por trás a mandar setas também. Nice. Thank you for the lag. Really? Boa! Estou a pessoa no primeiro. Se quer or. Já sabem. Não posso usar qualquer tipo de kit. E estou aqui no mapa Rainbow de 24 players. É mesmo muita gente sem kit. E espero que ao menos aqui na ilha consiga apanhar alguma coisa. Porque o azar é tipo ir a um chest e não ter absolutamente nada. Ou então ter equipes que são exatamente inúteis. Por isso vamos ver se vai correr bem. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Primeiro chest. Exato. Para variar. Não é? Eu pego sempre bons equipes. Tenho sempre alta sorte. Sempre tive muita boa sorte. Aí está. Uma morte já. Bem jogada aqui. Muito bem jogado sem dúvida. Opa. Acerto nem equipes. Opa. 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 A sério. Estou muito atento. Muito atento. Muito atento. Muito atento. Duas pessoas mandadas lá em baixo. Opa. 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 Pessoal. Vocês viram bem como é que ia acontecer. E basicamente o que eu estava a fazer aos outros players. Espera aí. Caraças. Caraças. Não. Eu estou a fazer a minha táctica normal. Minha táctica do costume pessoal. Pegar aqui em lava. Deixa rápido agora. Deixa rápido. Muito rápido. Pessoal. Pessoal. No primeiro mapa aqui neste SkyWars. Sem qualquer tipo de kit. Não posso dar nenhum kit. Estou aqui no mapa sabana. E vou rezar. Com menos aqui em algum chest. É alguma coisa de jeito. Porque só estou a ver ele de um chest. Este mapa tipo. É bue. As iras estão bue separadas. Porque vai ser bue difícil. Espero bem que não. Mas pronto. Vamos lá. Rápido. É se libertar agora. Vamos ver se ao menos um chest. É alguma coisa de jeito. Dois chest. Ok. Porra sério. Só sei que babada. Só sei que babada nos chest. Nada de jeito. Pronto. Eu quero três espadas. Sério. A maneira que vocês. Fazem aqui as ilhas. Sinceramente não sei. Sinceramente não sei. Vamos apanhar ao menos madeira. Pronto. Ao menos. Vou morrer com madeira no bolso. E o player que matar ao menos. Ai. Acho que este tem blocos. Yeah. É o único lado positivo que eu vejo. Aquele bocado de madeira está um bocado longe. Aquele bocado de madeira. Ok. Mais seis blocos de madeira. Que não vão ser úteis para nada. Sinceramente não vão ser úteis para nada. Mas pronto. Vamos ao menos tentar ir para ele daquele sócio que está aqui ao lado. Que acho que ele está melhor equipado que eu. Provavelmente. Com a sorte que eu tive nos equipos. Ele de certeza está melhor equipado que eu. Ele está a partir pedra lá. O que é que ele está a fazer? Bem. Ele está melhor equipado que eu. Se ele não tiver espada. Se ele não tiver espada. Aí sim. Eu penso. Agora se ele tiver espada. A minha sorte é que ele não está a mandar ovos. Yeah. Alta sorte mesmo. O que é que está um gajo no mid? What? Really? O que é que está um gajo no mid? Outro. Outro. Pesca. Mais uns blocos. E aquele sócio teve alta sorte. Full Dima. O que é que está full Dima, boy? Não entendo como é que estes gajos. A sério. Digo-vos. Como é que há gajos que têm tanto sorte nos chestes? E gostei pessoal, primeiro o Sequay Wars aqui no mapa Pokémon, já sabem não posso usar qualquer tipo de kit É aquilo aqui atrás do Ghastas ou do Ghastas ou assim qualquer coisa, é do fantasma Uau alta Pokémon, já sabem pessoal não posso usar qualquer tipo de kit, está tudo bloqueado, digamos assim Não posso usar nada, vamos é rezar que sai alguma coisa de jeito nos chestes, sério Vou melhor fazer isto, depois vou aqui para baixo e estou a pegar os equipos lá de cima Yeah, alta ideia, sério, se eu sou a Elma agora é que repor aí, não sai nada de jeito nos chestes mano, isto é o azar Não está a pegar nada, não sai nada de jeito, vai ser um ar que só tem uma seta, bastante útil mesmo, sem dúvida Só por causa disso vai herder isto tudo, só por causa disso, tchau, tchau, arde tudo, arde tudo, vai herder tudo A ilha vai toda arder, tem sócio, parece-me estar distraído Não, 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 ah lá para tudo Está de ir para o pescador Está de lá com uma obra na cabeça, mas já Vou fazer caminho aqui para a ilha do lado Com calma, com calma, claro Não, 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 ah lá com uma seta na boca Repare quieto Alguém te fez mal por acaso Eita, atacou nem nada Não estás a mandar setas? Estás quieto? Que f*** Vem embora, pá Porquê te mandar mandar setas? Porquê te mandar ao fundo? Bora, bora, bora Vem embora, bora Não Não Chegou a pessoa no primeiro check-out, já sabem não posso usar qualquer tipo de kit Vamos ver se corre bem ou mal, já sabem não posso usar nada mesmo Vamos aqui ver a minha sorte nos chests, tem sido imensa mesmo Por isso, vamos ver agora hoje, pelo menos O que é que irá sair no próximo chest, né? Bora aqui, bora aqui Está...Botas Dima apenas, pá Isto é sério, não sai nada de jeito mano, nada Botas Dima Abrir aqui a portinha Deixar lá para baixo Apenhar aqui, ouuuu, ao menos isso Ao menos isso Uma chestplate, não é? Não, tenho espada São arcos destes, what? Às vezes não meem um, outra vez eu tenho quatro logo, ou três As vezes tem mesmo um WTF mesmo, sem duvida As vezes tem mesmo um WTF mesmo, sem duvida Adoro quando isso acontece Comece-me a ficar num gajo que depois foge Pumba Um gajo com os ovos Deixa eu fazer o que eu tenho Olha lá, está tudo? O gajo vou para cima da ilha Só por causa disso também vou para cima da ilha Deixa-lhe subir, olha aquela sócia Ixi Ixi Really? Será que tinha que espirrar agora? Opa Pronto, aí está Quem está a mandar setas Alguém Espera, espera, espera Não, não está a ver para a ilha, parece para o... Anda, anda Pronto, aí está Poucos por trás, outra vez Cada lado Ele não viu, ali em baixo Não está a ver Um em cima e um em baixo É meio para trás Vou soltar um outro Já, aí está Já compensou ali Deixa eu ver se consigo mandar lá em baixo E feito um kill Para se cair para trás E matar a kill Para trás Vagar, com calma O que alguém está a fazer? Fazer caminho também Se tivesse agora um, eu mandava lá em baixo Bora, bora, bora Tem que acabar nos blocos, de sério Buscar blocos Acabar nos blocos Rápido Olha Matei-o What? Um hitle daí Não Não, não Cat, cat, cat Oito players Oito players What? Como é que eu matei? Não percebo isto, sério Não percebo como é que eu mate É, se calhar foi o último a dar um hit Já Mais provável Bem Estou aqui mais do melhor lado Pumba Se você quer alguma coisa para mim Nada O gajo foi embora Mas ele também tinha sido muitos equipes Mas já Fogo, a sério pessoal Não há nada Aqui um bif Sete players Já faltam mais Se calhar vou voltar para trás E há a palha dos gajos Naquele estado Se calhar vou tentar fazer caminho para o mid Para arranjar outra maneira Tipo outra solução para ganhar isto Pessoal, a sério Porque isto está muito parado Para aquele lado está de um player Eu não estou assim muito bem equipado Vou fazer caminho para aquele lado Rápido, rápido Partir blocos Aqui blocos estes bonitinhos e tudo E sem nome destes blocos É bago Não há aqui ninguém Não Bora, bora, bora E há naquela ilha ao lado Consigo fazer caminho para o mid Se não houver nenhum fega Estão a mandar setas Se calhar consigo para o mid Faltam 6 players 6 players Já matei 2 Já Já matei 2 players Estou em erro Vou deixar para outras escadas É melhor O que está melhor para apanhar é blocos Vou apanhar blocos aqui nesta ilha Viste que não vou ficar nesta Vou para a ilha de lado Vou apanhar aqui o máximo de blocos possíveis São vermelhos Mas iá Também dá Dá para fazer caminho com isto Apanhar blocos, apanhar blocos Estou a apanhar blocos Só tem um gajo no mid Não, parecia, parecia Estou aqui que é mais sem querer Estas calças vão para mim Doenho Yeah Não tinha calças Agora já tenho Já fiquei com um bocadinho mais de defesa Não é assim muito Mas já As bolas também ajudam-me bem Para mandar os gajos lá em baixo Por isso bota Vou apanhar blocos aqui Os 2 não Os 2 não Os 2 guarda Bora, bora, bora 4 players Já faltou mais Hum, tem que ir por cima Aqui Então porque é que é lá em baixo? The fuck Bora, bora, bora Subir a ilha Lá para cima de tudo Lá para cima de tudo Apanhar mais uns blocos Começar a fazer caminho Outra vez Fazer caminho Só não quero que ninguém mande lá em baixo Pessoal sério, juro Alguém mande lá em baixo Para ficar um bocado de medo Só que o tubibedo até Bora, bora, bora Pelo menos aqui nesta ilha Que tem pelo menos um elmo É que dá um alto ajeito Um elmo de Dima Que é fixe Olha eu tenho um elmo normal Já é bom, já é bom Já é um bocadinho mais de defesa Reparem a diferença Dá meia Mas pronto Ao menos esta tem extensão Já estou bem equipado até Posso dizer que estou bem equipado Agora entretanto Faltam 4 players E já tenho uma espada assim um bocado má Não é? Olha lava Dá ajeito, dá ajeito Bem, depois eu já sei que não quero para nada Que é isto Vou guardar aqui a esmeralda Porque a esmeralda quem não sabe Só que quando ganham com uma esmeralda Ganham mais um pontinho Por cada esmeralda que tiverem Por isso Por um lado até é bom Vamos para a equipa ele de cima agora Que é um player em vez para mim E eu Combinho a matá-lo Não é? Não mano, a sério Se eu tenho uma seta Isto vai ser muito difícil Vai ser impossível ganhar isto A sério Que és bem? Filha de A sério E que estou eu pessoal Num primeiro sequer words aqui No mapa temple Sem poder usar qualquer tipo de kit Já sabem não posso usar nada Vamos rezar ao menos que aqui Ao menos Se é alguma coisa de jeito Em algum chest Ou isto vai correr muito a mal Bora lá Abrir E há Mais ou menos até Pessimamente Pessimamente Aí está Começo normal, não é? Começo de tosta, não é? Mas pronto Ao menos aqui saiu Umas calças E um elmo As calças e um elmo Que dá a protecção igual Pá certo Estou muito mal equipado Mas muito mal equipado Vamos até aí para ele do lado Está tudo em player, não é? E o outro é que está tudo meio equipado E o que? Vem para o gajo Reparem pessoal Um full dima Um full dima Um full dima Ou quase full dima Pelo menos com um chestplate Outro dima Outro dima Eu Aí eu estou morto Estou morto de certeza Já estou morto É pá, é sinceramente Estou com uma sorte Estou com uma sorte Num sky wars Que nem é bom Que sorte Sinceramente Vou falar muito a sério Estou com uma sorte Daquelas mesmo cheias Nem é bom Bem agora vem o gajo Para a minha ilha E eu tipo Já Vou conseguir matar Sem dúvida alguma Eles todos full dima Eu assim Com estas equipes não bom E eu anda 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 aqui ó Uma espada mano Quinto todo Pai isso Tem que ser inteligente Só tem que ser inteligente O gajo mal venha Pumba É agora Que vai pôr o bloco daquele lado Aqui tipo Só a fazer conta Eu 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 Altas blocos Altas hits Que eu vou dar mano Altas hits E depois pôr o chute Não 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 é time Não é time Não é time nenhum Não é time nenhum Deixe começar já a ficar E eu é time É time Bora bora Se me arranjasse umas coisas Eu até ficava Contento Mas Sei que se vai ser possível Por isso Para aqui tentar ajudá-lo Acho que ele percebeu Não não Como é que ele vira se mata Não é? Cuidado vai Realmente? O gajo está totalmente lixado Tu não era time Meu otário Eu mais Não é aqui Eu mais Era